Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Naldesir, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ele, pessoal! E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra esposa! Palmas para o filho! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria todo mundo bem juntinho do Claudício, que se ele desmaiar ele não cai no chão. Claudício! Antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, meu amigo. De verdade, é de coração e é o que eu acredito. Feliz o homem que tem o privilégio de compartilhar a sua vida com uma mulher que vale a pena. Feliz o homem que consegue despertar tanto amor em uma mulher, a ponto dessa mulher não ter vergonha de dizer eu te amo pro marido. Porque tem tanta, porque tem tanta mulher que morre de vergonha do marido, porque às vezes tem tanto marido zero ou ela, que a mulher faz aniversário e o cara vai lá e dá um fogão pra mulher. A mulher faz aniversário e o cara vai lá e compra um micro-ondas. Você tem o privilégio de ter uma mulher que tem um amor incondicional por você e você é uma referência pro teu filho. Por isso, meu amigo, esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é o homem. Parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem e por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Tô muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e o nome de fofoqueira, eu vou falar. Uma das coisas mais legais que eu achei quando o São Blé me chamou pra te dar esse presente em nome da tua família foi não ficar falando o nome das pessoas que estão te dando esse presente. E por quê? Esse presente de todo mundo que tá aí. E só esse pequeno gesto mostra o carinho, a generosidade e o amor da mulher com quem você se relaciona. Porque se é outra, fala assim, fala que fui eu que mandei. Em nenhum momento a sua mulher quis brilhar. A todo momento a sua mulher quis compartilhar. Parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Pra muita gente que olha esse tipo de homenagem e pensa que é mico, eu sempre digo e falo com propriedade. Mico? Mico é não ter ninguém pra amar. O que não é o seu caso. Pode bater palma que ele merece, merece ele. Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem de toda a sua família. Receba com muito carinho, meu amigo, porque ela é pra você. Você quer uma cerveja? Eu peço pra alguém pegar pra você. Hoje a nossa família se manifesta. Juntamente. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, que eu tenho um recadinho para você. Eu queria todo mundo bem juntinho do nosso homenageado. Vamos tirar uma casquinha nele aí. Não sei não, viu, meu amigo Claudecir. Mas eu tenho a sensação que hoje você vai dormir pelado. Querido, muita gente diz que o tempo é inimigo do amor. Que as relações se desgastam com o passar dos meses e anos. Mas quer saber? Eu não acho que isso é verdade. Pois vem os dias, as noites, mudam as luas e as estações. E eu, eu continuo te amando com a mesma paixão de quando eu te conheci. Na verdade, na verdade, eu sinto como se o tempo reforçasse os nossos sentimentos. E isso a cada dia. Como se os laços que nos unem estivessem cada vez mais estreitos e firmes a cada minuto. E o melhor é que esses laços apertados, eles não nos oprimem e nem limitam os nossos movimentos. Eles, eles não nos retiram a liberdade individual. Pelo contrário, eles nos dão a sensação exata da grandiosidade do amor. Esse sentimento que permite que você se complete um no outro e sem deixar de ser você mesmo. É isso que eu sinto por você. Eu te amo cada vez mais e mais. E a cada dia. Porque eu sei. Eu sei que juntos nós somos capazes de vencer todas as barreiras. De vencer as horas com alegria. De voar sobre as asas do tempo. Sugando os bons ares da experiência que ela proporciona. E tornando a gente cada vez mais confiante na eternidade. Desse sentimento que nos une. Eu tenho a certeza que esse amor é pra sempre. Mas ainda assim eu quero te dizer. Que eu te valorizo a cada minuto. E que possamos juntos. Estarmos sempre unidos e fortes. Eu só tenho boas recordações de todos os momentos que nós já desfrutamos. Ao longo desse nosso feliz relacionamento. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Eu te amo. Eu te amo incondicionalmente. Essa foi a forma que eu encontrei. Pra te dar um presente. Que ficasse pra sempre. No seu coração e na memória de todos. Um beijo. Rosimeire. Do seu filho Claudinei. De toda a família. E de todos os amigos aqui presentes. Feliz aniversário. E milhões de beijos. Amamos você. Pode bater palma que ele merece. Merece mesmo. Eu queria chamar minha amiga Rosimeire. Vem cá, vô. Vem cá pertinho de mim aqui. Pode vir com as palatinhas. Acabou? Ah, por isso que ela deixou a lata aí. Você viu? Vem cá minha amiga. Mais pertinho de mim aqui. Não tava combinado, né? Olha pra esse presente que a vida te deu. E não importa se é um discurso. Não importa se são três palavras. Mas fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral. Quer ver? Palmas pra Rosiire. Bom, em primeiro lugar. Só tenho que agradecer a Deus. Segundo esse marido maravilhoso. Eu te amo muito. Tenho nosso filho. Também amo muito. E familiares aqui, ó. Que tá todo mundo te apoiando. Te amo, te amo, te amo. Mil vezes eu te amo, meu amor. Seja feliz com todo o seu coração. Que Deus te proteja, te dê saúde. Eu quero viver mais milhões e milhões de anos com você. Eu te amo. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palma aí, pessoal. Muito bom. Tode, Ney. Pode esclarecer. Então, amigo, segura a onda que você tá de bermuda. Vamos, Tode. Eu queria chamar o seu filho aqui. Chega mais. Vem cá. Todeci também? Ah, o seu falou de Ney, né? Eu falei de Todeci. Vem cá. Olha pra esse presente que a vida te deu. E fala o que vem do coração do seu papai. Vou te dar uma dica. Ele fala o que vem do coração do meu coração. O seu filho aqui. Chora não, meu amor. Me sinto tão amado. Isso faz bem. O coração da gente quando eu crio. O seu filho aqui. O seu filho aqui. Vou te dar uma dica. Eu sempre digo que, às vezes, uma lágrima vale mais do que um discurso. E é muito interessante porque Eu sempre falo o seguinte Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? Pergunte ao filho Que não pode receber Ele vai te falar o valor E... Verdade E eu sempre digo que pequenos gestos Mostram o tamanho do amor que as pessoas tem pela gente Quando eu te chamei, você não te dubiou E veio aqui de bate-pronto Tem filho que tem vergonha De falar eu te amo pro pai E não importa se é um discurso Eu acho que as suas lágrimas Elas falam por si só Mas olha pra esse presente que a vida te deu E fala um feliz aniversário Fala o que vem do coração Pra você ficar mais leve Depois no final você grita vai por isso e tá tudo bem Uma salva de palmas pessoal Feliz aniversário Que Deus sempre abençoe cada vez mais E eu te amo no fundo do meu coração Um feliz aniversário Vai mais um abraço A gente vai ter palmas A gente vai ter palmas Muito bem Vem Vem amigo Uma salva de palmas pessoal Boa tarde Boa tarde Vem Vem amiga Vem cá Uma salva de palmas pessoal Fala o que vem do coração Bom Bom Meu coração é pro meu cunhado Maravilhoso Meu sobrinho E meu cunhado Que tá fazendo aniversário Que Deus abençoe ele E minha cunhada Hoje, amanhã e sempre E que Deus ilumine eles cada vez mais Beijo para todos vocês Vai lá e dá um abraço nele Pode bater palmas aí pessoal Vem parceiro Chega mais aqui Vem cá Confira em mim Vem cá Vem cá Eu vi que tava todo mundo te chamando E eu acho que mostra o carinho que as pessoas tem por ti Então nada melhor do que você olhar Pro parceiro e falar que vem do coração Uma salva de palmas pessoal Mas eu vou te deixar mais à vontade Pode molhar as palavras Ó, pra você que essa porra não vale nada É meu primo Não vale nada Mas como a gente é tudo família Tem que aguentar essa desgraça aí E tudo bom Eu tenho sempre um feliz aniversário E tudo bom pra ele Vai lá e dá um abraço nele Pode bater palmas aí pessoal Agora eu tenho você Você viu que você foi o primeiro cara a mandar Feliz Natal pra ele hein mano Vai que moral hein É O que que você vê já não faz né amor Agora eu tenho você Vem cá Vamos pro Condecir Parabéns cara Queria que você Agradecesse o presente dessa família linda que você construiu Mas eu vou te dar uma moral Mas eu vou te dar uma moral Quer ver? Toma-se pro Condecir Mais ou menos Toma-se pro Condecir Agora ficou bom A gente se conheceu Vai lá pertinho dessa família Vai lá pertinho dessa família Pode bater palma aí pessoal Ai que legal Eu queria todo mundo bem juntinho pessoal Juta bem, juta bem Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Agora Só eu vou te dar uma moral É 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 Neste Momento Um por um de vocês Cumprimentando o Clarese Aí pessoal Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.